Música Maluxira Polícia Nacional Timor-Reste Penitelli celebra o ano em aniversário Badala Ruanulo Resentolo e a Loro Ruanulo Resenito Fulham Março Dinane. Comissário-geral Penitelli declara, se continua a ralar o serviço no Beziste ou de garante segurança Rai Lara e te acompanha a declaração completa e a segmento 7 minutos edição oi. Penitelli. Tolo implementa sistema promoção onde promove a cuidade na diversidade por devisa rototo no promove oficial Sira-NB e a uma capacidade barata. Implementa sistema recrutamento por lei NB Hala-Pentel que se exigna o rototo ele atrai sociedade Sira. Desenvolve capacidade de recursos humanos onde apoio para o profissionalismo e a inserção penitelli. Promove participação do seto e a paz e a paz e a segurança na toma decisão e a penitelli. Estabelece Instituto Superior Ciencia Polícia na Polícia Academia. Estabelece associação Polícia para o membro penitelli roto. O que moderniza infraestrutura sistema na recursos e a penitelli nian atua segura infraestrutura apropriada para a minha oficina roto na comunidade Sira-NB a me servir. A segura catac a minha oficina Sira-NB e a recurso necessidade no equipamento de segurança nian para desempenho Sira-NB papel no língua se melhora a minha capacidade e a comunicação no informação tecnológica no ensa e dané atosai de aglutão por apoio e programa e utilização eletrónica eletrónica goberno nian amete em controle internal penitelli nian segundo a força lei no harmoniza legislação Sira língua se continua revê no promulga poder formalizá o NB flexível poder responder a tipo crime Sira-NB IA poder foc bid a milho oficial Sira at responde no combate crime Sira no complex Sira 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 remodela para encuadrimento legal nabé elaborado penitelli terceiro amete em cooperação institucional nian lhe Sira continua estabelece no amete cooperação bilateral no multilateral inclui parceiro desenvolvimento Sira rua amete cooperação e arrailaram no instituição Sira relevante governo nian tolu amete cooperação no instituição e arraí livre na sociedade civil Sira quatro ao se exige para atividade Sira nevê atumelhora atendimento bairro público ida pentel se as visibilidade e a público e o patrulhamento lau motor careta noró a polícia de presença e a fato em público no proativo e a área 300 Sira nem é sair risco durante e a lor no calama amete envolvimento lhe atividade Sira comunitária nian envolve comunidade Sira e atividade polícia nian amete a men acesso na proximidade da comunidade Sira roto pode buscar solução para problemas Sira amete no princípio no valor Sira usa linguagem apropriado no respeito para cidadão Sira e a qualquer atendimento público nian no ICUS amete em paz na estabilidade e segurança interna nian lhe rosto pida manutenção ordem pública ou profissional rua a bela educação cívica ou de menos infração no acidente trânsito sira tolo continua amete em sistema prevenção na resolução conflito comunitário nian hat amete segura de parlemento nian dito garante segurança para altas entidades e arra rai laran no mos usira leu hai telespectadores atu heten informasão atuais no factuais que tal lua inscriva no hanen han butao notificação ou de fó comentari no fai tutan pemei desilu a Obrigado.